Leonardo pediu a Pedro ajuda para calcular o valor da expressão numérica a seguir. Estudando juntos, eles encontraram o valor correto, que é... Aí você tem os itens. O que significa o 7 com esse 2 bem pequeno na sua cabeça? Não é 72 e também não é 7 vezes 2. O que está escrito aqui é 7 ao quadrado, ou 7 elevado a 2. Há quem diga até 7 elevado à segunda potência. Muito bem. Matematicamente falando, isso é o mesmo que uma multiplicação com dois fatores repetidos. Então, 7 ao quadrado é o mesmo que 7 vezes 7. Como você já domina a tabuada de multiplicar, você pode dizer que 7 ao quadrado vale 49, pois é o mesmo que 7 vezes 7. Temos agora 49 menos 4 vezes 1 vezes 6. Perceba que não podemos calcular 49 menos 4, pois o 4 está multiplicando 1. E a multiplicação tem prioridade em relação à subtração. Assim, vamos realizar primeiro as multiplicações. Todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Em particular, 4 multiplicado por 1 dá 4. Então, ficamos com 49 menos 4 vezes 6. Mais uma vez, continuamos fazendo primeiro a multiplicação. Quanto que dá 4 vezes 6? Isso dá 24. Agora, temos apenas 49 menos 24, que dá 25. Logo, o valor correto da expressão numérica é 25. O item correto é o item A. Como sempre, se você gostou, clique em gostei, deixe um comentário e compartilhe o vídeo. Se quiser fazer parte da nossa sala de aula no YouTube, é só inscrever-se no nosso canal. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!